Às vezes eu tento entender como é que o nosso mundo fica tão caótico. E às vezes eu tento entender por que é que tantos corações têm que ficar tão machucados. Você já teve tempestades de dúvidas? Você já teve dias quando o inimigo é grande demais e a resposta muito pouca? Às vezes uma tempestade vem e eu olho para o céu e peço Deus, por favor um pouco de luz. A luz veio. Veio pelos discípulos de Jesus. Uma figura veio para eles andando sobre as águas. Não era o que eles esperavam. Talvez eles estavam esperando ouvir uma proclamação divina, acalmar a tempestade. Com certeza eles não estavam esperando ver Jesus andando por sobre as águas. Ficaram aterrorizados e gritaram, é um fantasma. E já que Jesus veio como eles jamais esperavam, eles também perderam de vista a resposta às suas orações. E a não ser que nós olhamos e escutamos com cuidado, corremos o risco de cometer o mesmo erro. E aí E aí